A gente vai continuar falando sobre o programa First Mile, porque o número 2 da Agência Brasileira de Inteligência, que é o Marco Aurélio Cepic, ele disse que as investigações apontam para a existência do esquema da BIM paralela dentro do órgão. Ele deu entrevista hoje mais cedo à Globo News, disse que é preciso aguardar o final das investigações para ver a comprovação não apenas de se houve o que já é praticamente fato, mas de quem fazia parte desse esquema. O novo número 2 da Agência minimizou a possibilidade de que outras pessoas envolvidas continuem dentro da BIM. Ele lembrou que o sistema de inteligência é formado por vários órgãos que conduzem suas próprias investigações em um processo extenso. Foi o que ele disse em entrevista ao Estúdio I, o Sakamoto. Bom, falando nisso, houve uma substituição, a gente falava ontem ainda aqui, a semana toda, aliás, sobre o número 2 que estava no comando da BIM, na linha hierárquica da BIM, e estava complicada a manutenção dele. O presidente Lula deu entrevista à CBN ontem, também falando sobre isso, e de fato caiu, já houve um substituto, já foi apontado pelo presidente Lula. A queda do Alessandro Moretti era iminente, é claro que ele cairia, dada a relação dele com o governo Bolsonaro, dada a relação dele com a utilização do software espião, dada a relação dele com o pior, com o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública, ele era o número 2 do Anderson Torres, quando o Anderson Torres foi pela primeira vez secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, na segunda vez, é claro, o Anderson Torres abriu as portas do golpe, da tentativa de golpe de 8 de janeiro, e é o que aconteceu, que o Alessandro Moretti acabou caindo e subiu no lugar dele o Marco Aurélio Cepic, uma pessoa elogiada, com um currículo que entende o sistema de inteligência. Agora, o Cepic, ele... É claro que é importante que nomes sejam dados, que as pessoas verbalizem as coisas, que as coisas não fiquem simplesmente nas entrelinhas, assim, né? Então, é importante que ele diga, né? Que havia, sim, uma BIM paralela, como ele falou. No que pese, eu falei, é importante que o governo assuma isso, né? Ainda mais alguém de dentro da própria BIM, no caso, agora, o número 2. Vamos assumir que a BIM paralela, a gente sabe que existe há muito tempo, né? Então, aqui existe uma operação paralela na BIM, você tem a BIM investigando a BIM, você tem umas coisas muito doidas, assim, né? Mas, principalmente, você tem, no que pese, né? Todas, a característica da BIM, as questões de espionagem e de desconfianças mútuas ao longo de décadas, durante o governo Jair Bolsonaro, a BIM, pelo que a gente tem de informação, foi transformada numa plataforma de vigilância de opositores, né? Que se conectava com o gabinete do ódio, que estava dentro do Palácio do Planalto, né? Servidores que atuavam junto com o Carlos Bolsonaro, né? E aí, a gente tinha o quê? A gente tinha verificação, vigilância de opositores, de desafeto, de nomes importantes da República, de profissionais que estavam à frente de instituições de monitoramento e controle, né? Foi chocante, apesar de nada surpreendente as informações a respeito da vigilância sobre o Hugo Loss, do Ibama, né? Que acabou, na verdade, sendo substituído, exatamente porque estava fazendo o trabalho dele, né? Então, a vigilância se descobre que ele está fazendo o trabalho dele, então tira, porque o governo Bolsonaro foi um governo de regulamentação ambiental e fundiária. Então, foi isso, né? A gente tinha, você teve a diferença neste caso aqui, que é essa BIM paralela, ela operou, né, praticamente para abastecer um governo dentro do governo. O governo Bolsonaro, que tem pendores autoritários, tinha um outro governo dele, um DIP Bolsonaro, né? Um DIP Jair operando, né? Na República, em que nesses subterrâneos você tinha tanto a captação de informação e vigilância, né? Jornalistas, políticos, parlamentares, advogados, técnicos, né? Funcionários públicos, né? E sendo utilizado para a tomada de decisões do próprio núcleo bolsonarista, para a proteção pessoal, mas também para o ataque, como eu falei, do gabinete do ódio. Essa estrutura, Diego, conectado também com o sequestro de outras instituições de monitoramento e controle da República, como a Polícia Rodoviária Federal, vamos lembrar que a Polícia Rodoviária Federal teve a curva sequestrada também, né? Silvinei Vásquez, né? Todo mundo lá. Véspera de eleição foi utilizada para dificultar voto de petista. Depois da eleição fez listas grossas para os golpistas que travavam alimentos e remédios nas rodovias. Então, o que acontece? Tudo isso tem uma conexão e tem um processo, né? Que faz parte dessa lógica bolsonarista de sequestrar instituições de monitoramento e controle e dobrá-las à sua necessidade. Então, o que o CEPIC coloca agora é, digamos, quase que redundante, mas neste momento é importante que a redundante seja repetida e seja dita a plenos pulmões para que ela não se repita. É, e...